Olá gente linda do nosso canal, gente linda mais uma vez ver aqui eu e a radaça da vovó tomando banho de pifuna olha você que ainda não é inscrito em nosso canal, bora lá se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações e deixa seu like e deixa seu like, tá bom? um beijo no coração de vocês e tchau, tchau, tchau beijo